Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Cloud Champions. Nesse podcast eu tenho a grande honra de convidar profissionais que tiveram uma jornada de transformação em suas carreiras, trabalhando com o Cloud, e hoje eu tenho a grande honra, o grande prazer de ter aqui comigo o Herbert Pereira. Herbert, tudo bem? Beleza, gente, tudo tranquilo. Hashtag pra cima. Vamos pra cima, vamos pra cima, é isso aí. Muito bom tê-lo aqui com você, Herbert, é um prazer. Tô aqui com a gente, muito prazer, é muito bom ter você aqui nesse podcast. Então, a gente tá basicamente nessa sessão, né? Pra quem não conhece ainda esse quadro, a gente basicamente convida profissionais que hoje atuam com o Cloud pra vir aqui contar a sua experiência e inspirar outras pessoas também que querem chegar lá. E antes de a gente começar a fundo, Herbert, eu queria te pedir pra você se apresentar e falar um pouco sobre você, aonde você mora, o que você gosta de fazer pra galera poder te conhecer um pouquinho. Bom, vamos lá. Meu nome é Herbert. Atualmente eu moro em Feira de Santana, tô completando três anos morando aqui. Eu vim pra cá por causa do Oracle EBS, com que eu trabalho atualmente numa empresa, né? Dando suporte nos módulos de AR, OM, localização brasileira. E tenho 43 anos, tenho três filhos, apesar desse rostinho aqui de 22 anos, mas engana muita gente. Tenho minha filha Maria, que tem 4 anos, meu filho Rafael de 18, e minha filha Andy, que mora em São Paulo, que tem 22 anos. Então eu atuo nessa área de tecnologia já há muito tempo, né? Tinha um certo background aí da área de infra. E hoje todo mundo, Cláudio aí, feliz da vida, não quero sair por nada nesse mundo. Perfeito, perfeito, Herbert. Maravilha. Obrigado pela introdução. Eu sempre pergunto pra todos os convidados que chegam aqui, né? Porque às vezes ou eu não tive a oportunidade de perguntar, ou até mesmo pra galera poder conhecer. Mas eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te fazer essa pergunta, Herbert. Como é que foi isso, né? Eu sei que você foi o aluno número um da The Cloud Bit Cave, mas como é que você me conheceu? Conta pra mim e pra galera aí, como é que você me conheceu aí, né? Há mais ou menos um ano atrás. Jean, isso é um mistério. Isso é um mistério. Por quê? Não só a Cláudio, mas a The Cloud Boot Camp, você, Camila, vocês estão fazendo uma revolução na minha vida incrível, fantástica. Pra quem não sabe, ninguém sabe disso, né? Mas minha última rede social foi Orkut. Depois do Orkut eu não usei mais nada. Depois da The Cloud Boot Camp eu já tive que criar Instagram, agora Facebook e por aí vai. Então, Jean, eu acredito que a minha esposa viu alguma coisa da Masterclass que você ia apresentar e me enviou o link. E eu estava à noite em casa, falei, deixa eu entrar nisso daqui. Eu já havia um tempo já na minha vida querendo buscar algo que me desafiasse, mas que me proporcionasse algo bacana pro futuro em termos profissionais. Então, eu estava procurando algumas coisas, BI, Power BI, macro de Excel. Falei, não, isso não está legal isso daqui. Parece que eu estou fazendo mais do mesmo. Isso não está me desafiando. E aí, quando eu vi, ela mandou esse link. Eu acredito que foi dessa forma. Ela mandou esse link e eu estava lá na cama, deitada, assistindo. Você apresentando. E aí, você lá falando de OCI, eu falei, OCI, o que é isso? É de comer, é caviar, que bicho é esse? Eu não sabia o que você estava falando. E você falando, eu falei, peraí, eu estou gostando da forma como ele está falando, mas não estou entendendo nada do que ele está falando. E à medida que você falava e explicava, eu continuei. Mas quando você foi para a prática, mostrar como fazer aquilo lá na console da OCI, criar uma máquina virtual, aquilo ali brilhou meus olhos. Eu olhei e falei, não, é isso aí que eu quero. E fiquei aguardando até o final, quando você abrir as inscrições, sem pensar. E, para quem não sabe, naquela época, para quem ficou em primeiro lugar, ganhava aqui uma... A jaqueta da Oracle. Jaqueta da Oracle. Direto da sede da Oracle ainda. Eu comprei a sede da Oracle, no 500. Para quem conhece a sede da Oracle, fui lá na lojinha do 500 e comprei essa jaqueta para dar de bônus para o Herbert. Muito bom, muito bom. E aí, eu lembro que eu fiz a inscrição. E eu lembro, na hora, você falou lá, parabéns, Herbert, você foi o primeiro, você foi o ganhador da jaqueta. E eu, na minha mente, né? Falei, eu não estou nem aí para a jaqueta. Eu quero outra coisa. E eu falei isso para a minha esposa. Falei, eu não estou nem aí para a jaqueta. Eu quero outra coisa. E, realmente, assim eu fui. Lá na frente, depois, Camila, Herbert, tem sua jaqueta. Manda seu endereço aí que eu vou te enviar a sua jaqueta. Falei, ah, tá, tudo bem. Mas o que eu queria, realmente, naquela época, era conhecer. Era entrar no mundo cloud. E que, hoje, já abre as portas para o mundo multi-cloud. Então, foi assim como tudo começou. Perfeito, perfeito. Incrível, cara. E, lá naquela época, Herbert, quando você me conheceu, né? Lá no inicinho, lá, quando você viu e tal, eu fazendo uma demonstração na OCI. Mas, para quem não sabe, a gente tem um outro evento também gratuito chamado Masterclass. Masterclass da Oracle Infrastructure. Enfim, é um nome diferente de um evento, um evento gratuito, onde eu faço também algumas apresentações e mostro como funciona, como vocês viram no desafio multi-cloud. Isso aqui é mais curto. Na época, quando você viu essa Masterclass, você já sabia alguma coisa de cloud? Sabia o que era cloud? Ou achava que era lá no espaço, ficava lá em marcha, alguma coisa da NASA? Qual que era o teu conhecimento de cloud naquela época, Herbert? Zero. Zero, não. Menos 10. Porque eu não tinha a menor noção. E o interessante disso tudo, Jean, é porque a empresa que eu atuo hoje, ela está com o Oracle EBS on-premise, e a previsão dela de mudar é daqui a 10 anos para cloud. Então, quer dizer, eu estou em um ambiente de trabalho onde não se fala em cloud. Não tem, não existe. Você não tem essa conversa. Então, no meu network, na minha empresa, eu nunca ia ouvir esse termo. Então, não sabia exatamente nada. Zero, né? Bacana demais. E muitas empresas ainda, elas vão acordar, elas vão no estalo mesmo, quando os competidores, quando elas verem as empresas competidoras se mudando para a cloud, otimizando os serviços, otimizando as ofertas, reduzindo o custo, tendo agilidade e inovação, essas empresas mais conservadoras, digamos assim, que têm muita mentalidade on-premise, elas vão ter o estalo e que vão, de fato, fazer a transição para a nuvem. O que é a realidade ainda de muitas empresas no Brasil, o que é muito bom para os profissionais que vão ter uma enxurrada de empresas aí para frente, quando elas instalarem, para fazer esse shift, você vai ter uma enxurrada aí para frente, de migrações, enfim, como a gente já tem visto aí já, nas empresas, nas maiores empresas, nas empresas mais modernas, que normalmente os CIOs e os CTOs, eles estão ligados no que está acontecendo e aí eles fazem um shift muito rápido. Mas bacana. Legal. E aí, a coisa foi indo, você entrou no Bootcamp e como é que foi? Conta para mim como é que foi a sua experiência, como é que foi, quando você entrou, você se sentiu que você ia conseguir aprender, que você teve ali as informações que você precisava ou foi muito difícil? Como é que foi? Jean, depois que eu fiz o Bootcamp, todo curso que eu faço, eu comparo com o Bootcamp. E eu olho e falo, nossa, quanta diferença. Só para você ter ideia, o último curso que eu fiz pela empresa, quando acabou o curso, uma das pessoas perguntou, depois que acabar esse curso aqui, a gente tem algum suporte? Aí a pessoa deu uma risada e falou, não, o curso acaba hoje. Eu falei, nossa, o que é isso, cara? Então, quando eu fiz o Bootcamp, primeiro, eu me identifiquei muito com a sua didática, a forma como você fez. Legal. Você entra ali, você tem ali aquela, você tem que ter a teoria, não adianta, e depois na teoria, você já vai para a prática e aplica aquilo. Então, eu achei essa fórmula muito simples e muito bacana, me identifiquei muito com isso. Então, eu entrei ali no Bootcamp, fazendo ali módulo por módulo, e eu estou tocando nesse assunto do Bootcamp por causa da abertura que você dá para a gente te perguntar, um canal de suporte para eu mandar o e-mail, mentoria, eu consegui também ter uma mentoria com você que me ajudou bastante. Então, você me deu essa oportunidade de anotar tudo para te perguntar. Isso, para mim, foi fantástico. Eu falei, nossa, estou muito satisfeito, porque eu te fiz perguntas técnicas, eu te fiz perguntas de cunho de melhoria de carreiras, por onde eu poderia ir, e eu lembro de uma pergunta que eu te fiz, que foi a seguinte, já terminei o, conclui aqui o Bootcamp, fiz todos os módulos, você acha que é muita pretensão minha arriscar aí uma certificação? Eu lembro. Você sorriu e falou, vai fundo, meu amigo, você já está com tudo, já te dei a base pronta. Então, quando eu olhei, eu pisquei o olho, já estava com duas certificações, você aí, graças ao Bootcamp, essa base aí que eu consegui aí. foi fantástico, a forma como você organizou os módulos, o Bootcamp, o suporte, Camila aí, advogada dos alunos aí, ajudou muito. Então, para mim, foi fantástico, foi muito bacana, me identifiquei com tudo. E vocês também, como pessoa, Está do lado de cá, é mais fácil dizer, mas eu sempre disse isso antes de entrar para o Bootcamp. É verdade, não é marmelada, não. Revit sempre enviava os e-mails, agradecendo e, enfim, sempre muito participativo também. Bacana. E aí, lá na época, eu lembro, claramente, como você entrou, a gente fez a mentoria, a gente bateu papo e você me perguntou da certificação, e naquela época, se eu não me engano, você não tinha tido nenhuma certificação de cloud ainda. E essa é a tua primeira vez. Até mesmo, já tinha alguns anos que você tinha tirado a tua última certificação. Não foi algo assim, se eu lembro, certo? Isso, exatamente. Minha última certificação foi Windows XP. Depois, eu fiz algum server lá que eu nem lembro mais o nome, mas tem um bom tempo já. Já tinha um bom tempo. Legal. E aí, o tempo passou, se eu não me engano, você entrou em outubro, foi outubro que você entrou? Eu sou muito... Correto. Se você entrou em outubro de 2019, certo? 2019 ou 2018? Eu estou enganado. 2019, né? 2019. Eu acho que foi 2019. Se alguém souber, fala que foi 2019, porque eu acho que é 2019. E aí, você entrou em 2019, né? A gente está agora em julho, hoje é dia 22 de julho, e menos de um ano, né? Menos de um ano, você teve um resultado fantástico aí, né? Que eu tenho acompanhado você ao longo desses meses. E fala para a gente como é que foi a tua jornada, né? Você falou aí que você, cara, já está com duas certificações de OCI, eu sei que tem mais coisa aí. Fala para a gente, conta um pouquinho para quem está aqui, como é que foi a tua jornada de preparação para essas certificações, né? E aí, você tenta dar uma pincelada de dicas que você pode compartilhar para quem está aqui também que quer chegar lá, né? Porque foi um curto período, sei lá, em outubro você tinha zero certificações, hoje você tem algumas. Qual foi o segredo aí, que você consegue compartilhar para ajudar a galera e que quer chegar lá também? Não adianta, né? É sentar na cadeira e estudar, não tem fórmula mágica, né? A minha esposa, ela é professora de inglês e ela está aqui pensando em montar o curso dela, só para entrar nesse assunto com vocês, né? Aí eu falei para ela, sabe como é que você deveria fazer a chamada do seu curso de inglês? Dessa forma, olha, se você quer aprender inglês, eu tenho uma pílula, se você quer aprender inglês dormindo, venha para cá. Não, não é nada disso, aqui não vai ter nada disso, você vai estudar, aprender e fazer as coisas como tem que ser feito. Então, o segredo, Jean, para mim, foi estudar, foi foco, foco naquilo que eu precisava. Primeiro, eu agendei o exame, quando eu agendei o exame, pronto, eu me comprometi, não tem para onde correr. Então, em cima daquilo, eu utilizei, inclusive, uma planilha, Jean, que você utilizou para fazer suas certificações lá, onde tinha, por módulo, separado os assuntos que você tinha que estudar, e você se testava dentro daqueles assuntos ali. Se estivesse bom, você seguiria, se não, voltaria para estudar aqueles tópicos. Eu fiz exatamente isso. Eu fiz o bootcamp módulo por módulo, me senti seguro, fiz, consegui fazer os hands-on sem olhar para o material, significava que eu estava bom naquilo, seguia para o próximo. um passo de cada vez. Não adianta querer abraçar o mundo, fazer tudo, porque a gente acaba não fazendo nada. Então, é você focar, estudar, seguir. O bootcamp tem isso também. O bootcamp, ele te dá uma receita de bolo que você tem que seguir, o passo a passo. Se você segue aqueles passos a passo ali, você vai longe. Para quem está aí no bootcamp, vocês vão ver que existem os módulos, e a gente trabalha cada módulo em uma semana. Então, faça muito bem feito aquele módulo. Ah, eu já quero ver o módulo 3, estou no 1. Não, faça um bem feito. Se tiver que refazer, faça. E eu vou dizer para vocês, o bootcamp, eu fiz ele três vezes. Eu fiz o bootcamp três vezes. Os vídeos da Oracle, todos os cursos que eu fiz da Oracle, eu assisti duas vezes. Então, olhei uma vez, você entende. Quando você olha de novo, você compreende. Quando você olha de novo, você já está ensinando. Então, acho que esse ciclo da repetição, comigo funciona bastante e acho que vai funcionar com todos vocês também. Excelente, excelente. E aí, voltando um pouquinho, duas coisas que você falou que eu achei de extrema importância que eu queria ressaltar, porque você vê que os padrões, eles começam a se repetir. Pessoas que normalmente têm sucesso e conseguem alcançar aquilo que elas querem, elas têm um padrão. A gente entrevistou também a Richelle aqui já, e você usou o mesmo verbo que ela usou aí algumas vezes. Você falou estudar, estudar, ou seja, estudo, foco, disciplina e realmente está ali comprometido com o resultado, porque não é aquela coisa mágica que as pessoas acham que, ah, não, legal, agora eu vou entrar no Bootcamp ou em qualquer curso que seja, pode ser o curso mais intergaláctico do mundo. Mas se você não focar, se você não tiver foco, se você não for lá e se preparar para estudar, não vai adiantar, não vai adiantar, porque quando você estuda, você para e você realmente coloca em prática aquilo que você aprendeu, você lê os materiais complementares, você está estimulando diversas partes do teu corpo, você não está simplesmente ali assistindo um vídeo passivamente, não, você vai ler, com isso você está ativando a tua visão, que vai ficar ali focada e ela vai emitir um sinal para o teu cérebro para fixar aquilo ali e você participa da aula ao vivo e aí você daqui a pouco está ensinando, está ajudando outras pessoas que estão ainda um pouquinho atrás. Então é isso, eu acho que esse highlight que você deu aí, basicamente de foco e estudo e ter disciplina, que é a chave mesmo, você vê que o padrão ele se repete, foi com outras pessoas, foi com você e vai ser com todo mundo que seguir aí esse método, digamos assim, o que funciona, não tem jeito, você tem que ter disciplina e foco que você vai chegar lá, não tem a menor dúvida. E aí, o tempo passou, você citou aí que fez o Bootcamp três vezes aí, assistiu, inclusive para quem está assistindo, para vocês entenderem como é que funciona, o Bootcamp Multicloud ele vai ser composto aí, ele vai mais ou menos levar umas 12 semanas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da velocidade da turma, mas em linha geral vai ser isso. Só que a nossa diferença é o seguinte, beleza, você vai ter o Bootcamp por 12 semanas, quem tiver ali disponível para estar ali no campo de batalha mesmo do Bootcamp toda semana fazendo todas as atividades vai poder, mas também quem não puder, não tiver disponibilidade, vai ter acesso ao Bootcamp de forma 100% gravada, e durante, mesmo que você leve aí uns três meses para você assistir tudo, a gente faz questão de te dar acesso ao material por um ano, por quê? Para você, se você quiser ver, rever, rever, rever 10, 50 vezes, você pode, você é livre, e aí depois disso, se você quiser continuar com acesso, você pode renovar também, não tem nenhum problema, então é muito flexível, é muito flexível, você consegue chegar de fato no teu resultado, e o que é muito bom, a gente vê aí a prova real está aqui na minha frente, assim como diversos outros alunos, então, para vocês que estão, os Bootcampers que entraram já, que estão aqui hoje na live, e para vocês que estão aí em vista de entrar também, pega isso aqui, entendeu? Pega isso aqui, pega esse insight que o Herbert está dando aqui, porque isso vai fazer diferença, disciplina, foco, e sentar, literalmente, sentar na cadeira e estudar, focar, é isso galera, é isso, e a gente vai para cima, tá? E aí Herbert, voltando então, só voltando um adendo aí, eu ainda tenho três meses ainda, que o meu mês foi outubro, então eu ainda consigo fazer o Bootcamp de novo ainda, tá? Está válido ainda, meu acesso aí. Muito bom, muito bom, verdade, se quiser fazer de novo, pode fazer, muito bom, muito bom, mas é isso mesmo, então assim, voltando aqui para a tua linha do tempo, legal, você fez o Bootcamp e tal, como é que foi, né, conta para a gente aqui, como era o teu, a tua visão antes de cloud, como que ficou a tua visão e as tuas possibilidades antes e depois do Bootcamp, você acha que o teu cérebro expandiu, deu aquela, deu aquela, sabe, você teve aquela abertura de horizonte, como é que foi isso, né, teve alguma mudança? Porque tem muita gente, por que eu estou te perguntando isso, tem muita gente hoje que tem zero de conhecimento em cloud, né, tem gente, literalmente, que acha que para trabalhar com cloud precisa voltar a ser estagiário, às vezes, analistas de infraestrutura sênior mesmo, né, pessoas experientes em um ambiente on-premises e não conhecem, não entendem muito bem e acham que tem começado zero, né, eu recebo essa pergunta frequentemente. O que que você acha, o que que, qual foi aí a tua mudança de mindset do Herbert, né, antes do Bootcamp e do Herbert depois do Bootcamp? Mudou alguma coisa? Bastante, porque as oportunidades que a cloud te dá, te oferece, são, é muito grande, isso é muito abrangente, né, a gente vê nas pesquisas, né, informando que, com certeza, haverá escassez de mão de obra especializada para a cloud, né, por isso que as empresas, Oracle, Azure e Microsoft têm dado alguns vouchers aí, que é praticamente aquecer esse mercado e ter profissionais para atuar com relação a isso. Além de pesquisas que tem que mostra que existem profissões que ainda vão surgir, ou seja, provavelmente nossos filhos vão trabalhar em algo que é profissão que ainda não existe e com certeza tudo está envolvido com cloud. Então hoje, quando eu olho para as oportunidades, para, hoje eu não consigo dar conta da quantidade de coisas que eu gostaria de aprender quando fala de cloud. Eu lembro, Jean, em uma, em uma das suas aulas ao vivo, eu como aluno, que alguém perguntou sobre Terraform, né, e aí você falou assim, olha, além do Terraform, tem um Ansible. Se você se procurar as aulas gravadas, está lá. Eu, hein, o que, Jean? Jean, Ansible. Falei, como é que escreve isso? Aí escrevi. Quer dizer, hoje eu estou, há uns dias eu tenho estudado para, para, para certificação de operation, que cai questões de Ansible. Aí quando eu olho, eu falo, nossa, não sabia nem escrever isso daqui. E olha as oportunidades que surgem, tanto que a própria Oracle já está provendo novas certificações, né, tem novas segmentações. Então se você é desenvolvedor, tem uma certificação para você, se você é DBA, tem Autonomous Database, se você quer operar a Cloud, você tem Operations. Então, infinitas oportunidades, ainda acredito que vai surgindo ainda mais tipos de certificações aí, sem dúvida nenhuma. E outra coisa interessante que eu estava observando em uma aula que eu estava assistindo, é que a pessoa que administra a aula disso que eu estava assistindo, ela tem certificação em Cloud. Então observe que ela é tipo uma secretária e ela tem certificação Cloud. Então, quer dizer, a força que dá para ela agendar um treinamento, agendar um curso, ela sabe do que o aluno está falando, ela sabe do que se trata. Então, achei fantástico aquilo e observei, olha, uma secretária, imagina você contratando uma secretária que já tem um curso de Foundation, já tem um curso de Fundamentos em Azure. O diferencial que é isso. O meu sonho de consumo, se você conhecer uma secretária que tem certificação em Foundation, me fala que são sonhos de consumo, entendeu? Se você contratar, a gente sabe Cloud, porque é difícil hoje, é difícil. Perfeito. E a gente sabe que esses exames de Fundamentos, o próprio provedor fala, você não precisa nem criar uma conta. Você vai entender os conceitos e vai conseguir tirar uma certificação e já vai ser um diferencial. Então, eu enxergo muitas oportunidades de Cloud que existem e muitas que ainda vão surgir, profissões que ainda nem existem ainda. Muito bom, fantástico. E aí, o tempo passou, você falou que tirou duas certificações Oracle, quais foram as duas que você tirou, Herbert? Quais foram as duas certificações que você tirou de Oracle Cloud? A de Foundations, e a Architecture Associate. E já está agendado, é de Autonomous Database, Operation e mais algumas outras aí. E recentemente consegui a Azure Fundamentals e já marquei também a Azure Administrator um pouco lá para frente, mas, porque não dá para abraçar o mundo. Não dá, muita coisa. Tem certificações, tem certificações, você tirou três certificações, você tirou três certificações desde outubro até aqui, então são três certificações Cloud e assim, fantástico, mas como você falou, indo por partes, você chega lá e a partir do momento que você entende como você chega lá, a metodologia que você tem que desenvolver ou como você estuda para isso, o processo fica meio que, parece que é igual andar de bicicleta, não é? Para mim, para a certificação hoje tem um método, você segue aquele método ali, dá o teu melhor e o resultado ele vem. Não sei se você concorre. Sim, com certeza. E aí, quando se fala de Cloud, a gente tem que estar atrelado ao mundo multi-Cloud. Mas uma vez que você aprende uma, para aprender as outras, você vai ter nomenclatura, você vai ter alguns serviços a mais que um oferece, a outra não, mas quando você pega o conceito, você vai longe, você vai longe, se olhar, tá, o Fast Connect aqui, o Express Route lá, ok, beleza, e se tu aqui, é VMK, então você começa a fazer associações, fica muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. Verdade, fantástico, fantástico, muito bom. E aí, legal, então você fez as certificações, na época do Bootcamp, eu lembro, que em algumas turmas passadas, para quem não sabe, no Bootcamp, a partir de algumas turmas anteriores, eu comecei a abrir um bônus, porque eu já comecei a notar que muitos de vocês tinham grande potencial, e eu comecei a abrir um bônus interessante, que foi o bônus para trabalhar comigo aqui, na The Cloud Bootcamp, em projetos educacionais. Inclusive você, que está aqui, e está, de fato, pensando em se inscrever no Bootcamp Multicloud, um dos bônus que você ganha, é de fato esse, de você ter a oportunidade de participar em projetos educacionais, comigo aqui, de ser de fato alocado, para trabalhar comigo, de forma remota, de casa, e esse é um dos bônus, e tem alguns pré-requisitos, os pré-requisitos são, você precisa, de fato, ter tirado uma certificação, em Cloud, não precisa ser em Cloud, você precisa ter tirado uma certificação em Cloud, e ter sido aprovado, e ter sido aprovado com pelo menos 70% de aproveitamento, você precisa também ter passado pelo Bootcamp, ter sido treinado por mim, porque eu sei que se você, de fato, foi lá, foi treinado por mim, executou os projetos, você está preparado, você, de fato, está preparado para ir para o campo de batalha, e, por fim, gostar de mentorear. E eu lembro claramente, quando eu anunciei esse bônus, esse bônus, essa oportunidade, você me mandou uma mensagem falando, caramba, Jean, esse bônus vai ser meu, eu quero ele para mim. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Conta um pouquinho, para quem está aqui conhecer, e saber mais dessa história também. Como é que foi isso? Então, aí, quando você anunciou os bônus que teria, aí, eu fui olhando, o bônus 1, se eu não me engano, esse bônus foi o número 7, se eu não me engano. Aí, quando chegou nesse bônus, que eu olhei, e falei, nossa, meus olhos chegaram a brilhar na hora, minha esposa estava do meu lado. Aí, eu olhei para ela, e falei assim, é que assim, que eu, pessoalmente, eu acredito muito na questão do, você ser grato por tudo que você tem, e acredito muito no segredo, quando você faz uma lista de tudo que você quer e deseja para a sua vida. E eu tinha colocado isso. E aí, minha esposa sabia disso. Aí, quando já mandou o print que eu mostrei para ela, falei assim, olha, a coisa está indo, está fluindo. E eu lembro que eu mandei mensagem para você até em inglês, falei, pô, Jean, isso aqui brilhou meus olhos, eu quero essa vaga e vou atrás dela. E eu até então não tinha nenhuma certificação. Estava agendando as certificações e estudando. E um pouco tenso, falei, ai meu Deus do céu, se eu não passar uma certificação aqui, já não tem um pré-requisito para a vaga. Mas aí acreditei e usei lá o verbo que a gente está falando aqui o tempo todo, estudar. Sentei, estudei, fiz três vezes o bootcamp completo, fiz duas vezes os vídeos lá do Rory, de Rory. E aí deu tudo certo. Deu tudo certo e era algo que, acho que eu te contei, não sei se você lembra, mas eu iniciei no mundo de TI, lecionando também. Comecei lá atrás, aprendi, a pessoa, pô, eu quero aprender isso. Tá, bora montar uma turma aqui que eu vou ensinar para vocês. E aí ensinar o pessoal lá, dois, carta certa, formar, nossa. Mas foi ali que tudo começou ali. Então você começa a pegar um gap de ensino, e eu gosto muito, adoro. Adoro quando a gente faz reuniões e a gente marca, pô, a gente precisa de desafio aí para os alunos. Pô, vamos bolar uns desafios aqui bacana aqui, e botar essa galera aqui para estudar, e fazer simulados. Adoro fazer isso. me divirto. Muito bom, muito bom. Não, é claro, eu consigo notar claramente, porque quando, uma coisa é fato, eu observo todos os bootcampers. Eu sei que alguns têm perfil para ser soldado, outros têm um perfil mais arrojado para ser, sei lá, paraquedista, outros têm o perfil para ser sniper, aquele que o cara é preciso. e eu observo muito todos os bootcampers. E algo me chamou a atenção no Herbert, porque, primeiro, o Herbert participou de todas as aulas ao vivo, ele nunca faltou uma, inclusive, depois que a gente abriu outras turmas, ele entrava também nessa aula, ele era o primeiro a chegar, ele estava sempre lá. É como se fosse aquele aluno que vai para a aula, ele sempre chega lá e senta na primeira fileira, era o Herbert. E também, não só isso, a competência técnica que o Herbert desenvolveu durante o bootcamp, porque eu passava alguns desafios e o Herbert vinha com um projeto para mim, mostrando porquê, defendendo porquê que ele acreditava naquilo. Eu falei, pensei, cara, tem um diferencial aí. E eu fiquei observando, vendo, e eu tive, de fato, confiança que o Herbert, ele ia ser um grande feat, ia ser uma grande adição para o time da Cloud Bootcamp. E eu fiz o convite para ele, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, para integrar o time. Então, hoje ele atua com a gente aí, e eu tenho certeza que os alunos curtem muito. Se tem bootcamp aí que já conhece o Herbert, manda aí no chat aí, se o Herbert é ou não é um instrutor top, manda aí, manda aí que eu quero ver. Mas, Herbert, estão legais. Então, hoje, você atuando já aí comigo, como Cloud Technical Instructor, ajudando os alunos, e a gente tem agora uma nova turma, um novo batalhão sendo formado, que a gente vai, de fato, com faca na caveira, levar essa galera para o próximo nível. Qual que é a recomendação, qual que é a dica que você daria para os bootcampers que estão aí prestes a entrar nessa nova jornada, e até mesmo aqueles que ainda estão ali em cima do muro, vou, não vou, estou com medo, estou com medo de segurar a arma, o fuzil é muito pesado, a bazuca vai deslocar o meu ombro. O que você acha disso? Qual que é a tua, qual que, qual seria a tua dica, que você daria para a galera que vai começar o bootcamp para, de fato, ter sucesso? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns a vocês que se inscreveram aí, estão no bootcamp, e uma coisa interessante que vocês têm aqui, vocês têm tudo em um lugar só. Eu tenho estudado algumas outras certificações que eu fico igual um maluco, eu vejo, olha um vídeo em um lugar, pô, bacana, gostei desse vídeo, olha um simulado em outro lugar, gostei desse simulado, então você tem que ficar atento a várias coisas, isso é complicadíssimo. E no bootcamp você tem tudo completo em um lugar só. Aqui você tem conteúdo, tem vídeo, tem documentação, você tem simulado, você tem suporte, você tem, tem tudo em um lugar só, e tudo em português. Isso eu acho um grande diferencial do bootcamp. Eu não vi ainda curso de OCI em português em lugar nenhum aqui. Então, primeiramente, vocês estão no lugar certo. Segundo, é fazer módulo por módulo. Entenda bem cada módulo que você faz. Tem dúvida? Para. Você tem suporte, tem e-mail, tem telegram, tem várias formas de chegar até a gente e tirar as dúvidas de vocês. Ontem eu recebi uma dúvida que eu não sabia, nem para que lado ia. Não é algo que eu estudei ainda. imediatamente acionei Jean. Jean, a gente está com um aluno aqui do bootcamp que ela está com essa necessidade para essa situação. Jean não terminou o dia sem atender. Atendeu, falou, é, a situação é essa, é essa, informe isso, isso e isso, e foi resolvido. Então, a pessoa com certeza, não sei se ela está aí na live aí, já falei que é ela, Ela está na live aí, mas ficou super feliz, Jean. Até te agradecendo agora, ficou super feliz com o suporte que nós demos e com o áudio que você enviou com todas as instruções. Então, é um passo realmente de cada vez. E, quando nós fizemos simulados, não fique insatisfeito somente com a resposta certa que você marcou. Procure entender por que as erradas estão erradas. Porque é assim que você aprende. E outro detalhe, a gente vê muita diferença naquele aluno que vai na documentação. Ele vai lá e busca na documentação por que está errado. Vários alunos já corrigiu algum simulado que às vezes a gente coloca e por um erro ou descuido a gente acaba marcando a resposta errada lá. E o aluno vai e fala isso aqui está errado, essa resposta está errada. E quando eu provi isso aqui, acabei marcando a resposta errada. E a gente fica muito feliz quando a gente vê isso. Então, essas são as dicas. Módulo por módulo, não se esquece da documentação, como Jean fala em vários vídeos. Você vai ter situações que quem vai te salvar é a documentação. A documentação é que vai te levar para o lugar certo. Então, essa é a dica que eu deixo aí para todos vocês. Perfeito. Uau. Vários insights incríveis aqui. Um dos que eu peguei aqui que, cara, fantástico esse que você ressaltou de não ficar satisfeito com a questão certa, mas entender por que as erradas estão erradas. Eu acho que faz sentido. Eu acho que você colocou isso de forma exemplar. É basicamente isso que vai fazer você ser aprovado ou não na certificação. Você entender por que as erradas não são de fato as respostas certas. Você vai ter uma questão que pode ter alguma variação e se você não entender por que as erradas estão erradas, chances são que você vai responder a resposta errada de forma incorreta. Então, muito bom esse insight. Muito bom mesmo. E o outro é de ir passos por passos. Porque eu já deixo até um disclaimer aqui, uma dica para os bootcamps não ficarem ansiosos. O bootcamp foi desenhado para ser mesmo modular, para você ir passo a passo. Senão, o que acontece? Você trava. Você trava. Eu não posso te dar um fuzil, uma pistola e uma bazuca para você atirar todos ao mesmo tempo. Você não vai ser de lugar. Você vai ficar travado ali e nada vai acontecer. Então, passo a passo é a chave do sucesso. Bacana demais. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Eu quero ver aqui o que a galera está falando. Dar uma olhada aqui. A galera está mandando aí bootcamp, hashtag bootcamper. Fantástico. Para cima. Deixa eu ver aqui. Bacana demais. O Carlos mandou super parceria da Monstruz e da Cloud Bootcamp. Realmente quer fazer a diferença no mercado, quer ser parceira mesmo. Com certeza, Carlos. Vamos para cima, cara. A gente está aqui para fazer a diferença. A galera está mandando aqui os comentários. O Marcos mandou. Manda a jaqueta, Jean. A jaqueta. Só o Felizardo mesmo. Só foi o Rebis que ganhou dessa vez. O número um. 0,1 literalmente. O 0,1 que recebeu. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem vários comentários. E aí, teve um comentário bacana aqui. Verdade. O Daniel falou. Verdade. Tudo isso que o Rebis está falando. Com certeza, teremos apoio do Jean e companhia. Mas cada um. Não aplicar nos estudos o material adicional não vai a lugar nenhum. perfeito, Daniel. É isso mesmo, cara. É por aí mesmo. Vamos que vamos. Tem mais alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. O Alexandre Arto mandou. Herbert é um excepcional profissional. Nota 10. Aí tem café no bule. Valeu, Sartre. É o rei do café aí. É o Sarto do café da meia-noite aí. Teve um dia desse aí, para quem não sabe, estava o Herbert e o Sarto meia-noite aí tirando o duplo e tal. Falei, que negócio é esse, cara? Os caras não dormem mais não. Paca na caveira. Muito bom, muito bom. E o Daniel falou aqui, né? O que mais me cativou nele foi a simplicidade. O cara está vencendo, crescendo, mas se mantém humilde. É isso aí, Daniel. Cara, quem é soldado de verdade nunca perde a humildade, entendeu? Você, como soldado, você pode chegar lá no batalhão de choque. Você vai estar sempre como aprendiz. Esse é o mindset. Esse é o mindset do sucesso. A gente vai para cima, tá? Quem não acreditou... Quero falar outro diferencial do bootcamp, já. Pode falar, Herbert. Vai falando aí, enquanto eu vejo. Tá. Vocês podem observar que nós poderíamos ter um bootcamp voltado somente para a certificação. Imagine que nós pegássemos um conjunto de 200 questões e fizesse um bootcamp onde nós iríamos mostrar para vocês quais são as respostas certas para vocês fazerem o exame. vocês iam lá e iam ser aprovados e na prática. Então, eu vejo muitas pessoas falando que o curso de vocês garante a minha certificação? Como já explicou numa live, né? É compartilhada. A gente vai fazer a nossa parte, mas até a parte de vocês. Então, seria muito fácil para a gente montar um curso, um bootcamp. Olha, bootcamp garantia de aprovação com 100%. E a gente vai pegar aí 200 questões, 300, passar com vocês todas elas, explicar, ó, essa resposta certa é essa. E as erradas? Não. Se atente para a certa. Então, observe que o bootcamp, ele não... A certificação é a consequência. Somente. Então, queria deixar esse adentro aí, Jean, que eu acho que o bootcamp ele tem isso também. Ele primeiro se preocupa com você aprender, implementar, por isso que tem heads-on ao tempo, a todo momento, cada módulo, você tem um heads-on para implementar, porque a certificação será somente a consequência. Eu sempre digo que a jornada da certificação, ela é basicamente o meio e não é o fim. A certificação é o meio para você ter um reconhecimento de todo o esforço que você colocou ali para especializar, para colocar a mão na massa e fazer acontecer. A certificação é o meio, não é o fim, porque você pode tentar decorar todas as coisinhas lá, todos os nomezinhos e tentar fazer a certificação de forma decorada. Isso pode até dar sorte de passar, mas quando você chegar para fazer uma entrevista no campo de batalha ou quando você for colocar a mão na massa e ter que implementar alguma coisa e você fez isso, aí, de fato, você vai ver o grande erro que você cometeu, porque você vai fazer entrevista e, naturalmente, pessoas técnicas vão te entrevistar, eles vão ver. Eu consigo mapear a pessoa em 10 segundos. Quando eu faço uma pergunta para ela, eu já sei em 10 segundos se ela é competente ou não. Por incrível que pareça, eu já consigo mapear. Por quê? Porque eu sei quem estuda os fundamentos, porque eu sei quem está ali na base, quem tem os conceitos, quem sabe o que faz acontecer. Eu conheço, eu consigo identificar. Então, uma dica aqui, não ache que certificação, que você vai estudar para certificação decorando o que vai fazer a coisa acontecer, porque, como o Herbert falou, o Bootcamp, a ideia dele é trazer casos da vida real para te preparar mesmo para o campo de batalha, não para você ficar ali no mamãozinho com açúcar. A gente tem que descer de forma nivelada, obviamente, de forma ponderada. A gente precisa descer o nível para que, de fato, você tenha, seja um profissional, um especialista em cloud, de alto calídio. Então, voltando aqui rapidinho para os comentários, a galera está mandando aí, a hashtag instrutor top, está com a moral, a galera está mandando aí, show de bola, show de bola. Tem muitos bootcampers aqui, o Poster Áudio está perguntando, o Poster Ano que vem tem desafio? Poster, boa pergunta, eu ainda não sei, na verdade, eu não sei quando vai ter desafio e não sei quando vai ser a próxima turma, eu só sei que nos próximos três meses nós vamos estar em campo de concentração, literalmente, tá? Se você viu aí a tag que eu coloquei no grupo do Telegram, tem um porquê, BMC, BMC0720, é o nome dessa turma, a gente vai para dentro, para dentro mesmo, campo de concentração, eu sei que nos próximos três meses a gente vai estar concentrado no teu sucesso, no sucesso de quem entrar nessa turma e até lá o meu foco vai ser esse, tá? Então, não sei ainda, não sei mesmo. então, de novo, se você, né, quer de fato entrar para esse grupo de elite, as tuas chances estão acabando, bota o link aqui para mim, produção, você precisa fazer a tua inscrição antes de sexta-feira, né, 2359, faz agora para não ter chances de você esquecer e se perder aí e não conseguir entrar, entra no Bootcamp e vamos para cima, beleza? Então, olhando aqui mais comentários, mais um pouquinho, a galera está mandando aí, Jean e equipe nota 10, show de bola, bacana. Hebert, então, para encerrar oficialmente o podcast Cloud Champions, alguma outra recomendação, algum outro comentário, algum outro closing remarks que você queira compartilhar com a gente? Bom, eu uso alguns princípios na vida assim que me ajudam bastante, sabe? Uma vez eu ouvi dizer que se você for contratado para varrer uma rua, para ser um gari, a sua rua tem que ser a mais limpa. Então, se você é contratado para fazer aquilo, dê o melhor naquilo que você faz. E outra coisa que eu procuro fazer também na minha vida em qualquer empresa que eu atue, o Jean deve perceber muito bem isso. Se o Jean me contratar para varrer, eu vou varrer e passar pano. Jean vai olhar e falar, olha, se ele me contratar para varrer e passar pano, eu vou varrer, vou passar pano e vou encerrar. Então, eu sempre procuro fazer isso na minha vida, eu acho que cada um fazendo isso daí vocês vão ter realmente muito sucesso em tudo que vocês fazem. Então, isso é o que eu uso na minha vida em qualquer lugar que eu chego e sempre me dou bem. Uau, fantástico, Herbert. O famoso over delivery. Essa fechou com chave de ouro, cara. E eu concordo com você, porque eu também apliquei muito isso na minha carreira. eu posso dizer categoricamente que essa é a chave do sucesso, over delivery, você fazer mais do que aquilo que simplesmente pede. E é isso, esse é o mindset. E aí, conversando mais um pouco com você, Herbert, eu entendo por quê. Você teve sucesso, tem sucesso e vai continuar tendo muito sucesso na tua carreira. É incrível, incrível demais. Mais uma vez, sucesso. Obrigado, obrigado por ter participado do podcast Cloud Champions e obrigado também por ter aceitado a oportunidade de fazer parte do time da Cloud Bootcamp. A gente tem muito orgulho de ter você no time. Então, muito bom mesmo ter você na equipe. Vamos para cima, é só o começo, sucesso mesmo. Mais uma vez, obrigado pela tua participação e a gente se vê no próximo episódio do podcast Cloud Champions. Excelente. Eu que agradeço. Muito feliz de fazer parte dessa equipe. para mim está revolucionando minha vida e é só o começo. Perfeito. Obrigado, Rappet. Para quem está assistindo ou ouvindo também, obrigado pela tua audiência e a gente se vê em mais um episódio do podcast Cloud Champions. Até lá.